A Executiva Nacional do PT, na última segunda-feira, teve uma reunião bastante importante e a primeira após o vitorioso resultado da eleição presidencial. De lá tiramos uma resolução política que será a base para uma ampla discussão sobre os novos rumos que o nosso partido irá trilhar daqui para frente. São ideias que vamos discutir no PT, com nossos militantes e diretórios, para largarmos o diálogo interno e partirmos coeso para uma reforma do partido. Ao mesmo tempo, é um gesto por um novo pacto com a sociedade brasileira, que nos brindou ao longo desses 34 anos de existência do partido, com grandes vitórias, entre elas, quatro mandatos consecutivos para a Presidência da República. Não há dúvida nenhuma de que os grandes êxitos, de que as imensas vitórias conquistadas em favor do Brasil, desde o início do primeiro governo Lula, em 2003, especialmente na área social, fizeram com que os governos do PT e o próprio PT acabassem se fechando um pouco em si mesmos para a condução dessas políticas. A interlocução, muito próxima com alguns movimentos sociais e entidades da sociedade civil, com os quais sempre tivemos muita intimidade, terminaram por criar uma relação fusional grande com a administração federal e o partido e isso causou prejuízos à interação direta com muitos setores da sociedade. Refletindo essa trajetória, temos a certeza de que esses últimos 12 anos foram de um aprendizado intenso para todos nós. As manifestações de junho de 2013 tiveram um relevante papel em acordar os políticos brasileiros e, para o PT especialmente, elas foram fundamentais para abrirmos a discussão sobre a necessidade de uma relação fortemente dialógica com os brasileiros. Esse é um dos grandes compromissos que o PT está assumindo nessa sua renovação, o de aprofundar o diálogo direto com a população, como sempre fizemos desde a nossa fundação. Não podemos permitir o retrocesso de ideias, o ressurgimento do reacionarismo e do conservadorismo que venham a devolver o Brasil às trevas de ideias em que estivemos metidos por tantos séculos. O que nós precisamos agora é de avançar. E não se avança ao lado dos que querem deslegitimar o regime democrático, dos que apelam para golpes e intervenções militares que suprimam liberdades individuais e coletivas. Então, é importantíssimo que nos mobilizemos para enfrentar esse obscurantismo político, que vez por outra nos ronda, levando muitos a cederem a tentações ditatoriais. Desejamos também que a sociedade brasileira tenha mais voz junto aos seus representados. E, nesse sentido, a bancada do PT no Senado Federal defenderá nesta Casa, de forma vigorosa, o decreto da presidenta Dilma Rousseff, que regulamenta a participação social em instâncias onde a população possa contribuir substantivamente com a formulação de políticas públicas. Não abriremos mão de ter no Brasil uma democracia mais participativa, na qual a sociedade assuma, de maneira decisiva, o papel de agente ativa da própria transformação. Nesse sentido, outra grande bandeira do PT é fazer a reforma política, uma vez que, sem ela, estaremos condenados a viver em um imenso atraso no nosso sistema democrático. Nosso sistema político atual está exaurido, já não mais funciona. O modelo vigente não representa mais as aspirações da nossa sociedade, em razão de que a população deve opinar diretamente sobre que sistema pretende para o futuro do país. Por isso, o PT está assumindo o desafio de aprofundar a nossa democracia por meio do aperfeiçoamento dos mecanismos de participação. Do mesmo jeito que nos lançaremos a essa intensificação do diálogo com a sociedade, vamos cobrar o mesmo do nosso governo, de acordo com o que já se comprometeu a presidenta Dilma. Somos o partido do governo, mas não somos o governo propriamente dito. Em razão disso, estaremos responsavelmente cobrando da administração federal um debate muito franco e aberto sobre os caminhos do país para que possamos contribuir com nossas ideias, com nossas propostas, ao mesmo tempo em que cobraremos esse espaço ampliado também para que a sociedade tenha voz. Da mesma forma, cobraremos permanentemente a oposição, que reconheça a derrota nas urnas, que desça do palanque e que seja responsável com o Brasil. Cobraremos que se desarme, que deixe de lado o discurso beligerante, que a ninguém ajuda e, ao contrário, termina por estimular grupelhos fascistas que sujam as ruas e as redes sociais com seus pedidos ilegítimos de impeachment e de intervenção militar. A hora é de dialogarmos para o Brasil, com o Brasil e pelo Brasil. Por isso, até as expressões que usamos precisam ser medidas. E aqui eu quero fazer uma crítica franca ao nosso partido, que no seu site, no dia de hoje, faz uma conclamação a que os nossos militantes peguem nas armas da comunicação, das redes sociais. Mesmo que, dito de forma metafórica, esse tipo de colocação de ir às armas, não contribui para reduzir a tensão desse ambiente de beligerância que hoje existe aqui no nosso país e que é puxado exatamente pela oposição. Por isso, eu quero aqui fraternalmente fazer essa crítica. Queremos que a nossa militância trave o debate político, enfrente com as ideias essas tentativas autoritárias que aparecem no nosso país hoje. Não cabem as posturas rancorosas, as condutas raivosas, os ressentimentos dos que se fecham ao diálogo, dos que se recusam a conversar. Venha do lado que vier. Esse é um comportamento que não se coaduna com o espírito democrático. Os conflitos, as guerras, muitas vezes nem sabemos como é que começam. Mas todos nós sabemos como acabam, em torno de uma mesa de negociação. Então, é o momento de estabelecermos no país um novo pacto político que redunde na abertura de um amplo diálogo no seio da nossa sociedade. Nossa proposta é conversar com os movimentos sociais, com os sindicatos, com os jovens, com os universitários, com os intelectuais, com o meio cultural, com as minorias, com os partidos políticos, enfim, com todos os segmentos progressistas possíveis para que formemos uma larga frente de defesa contra qualquer tipo de retrocesso institucional. Todos aqueles que defendem o fortalecimento da nossa democracia são extremamente valiosos nesse processo. Assim, vamos nos despir de passionalismos eleitorais, mesmo porque a eleição já é tema vencido. E vamos nos unir em torno de princípios sólidos que transformem o Brasil no país que todos nós queremos. Muito obrigado a todos e a todas. E a tolerância... A excelência permite uma parte, senador Humberto Costa? Se o presidente permitir, até porque estou falando como líder, mas ouvirei. Tem três minutos ainda, pela importância do tema. Senador, se precisar de qual palavra? Eu quero expressar a minha afinidade com o pronunciamento de Vossa Excelência ao conclamar a todos para um diálogo construtivo e respeitoso entre todos nós, entre nós do Partido dos Trabalhadores e a sociedade, nós e a oposição, nós do PT, com o governo Dilma, com a oposição, com o senador Aécio Neves, que hoje irá fazer um pronunciamento, e também de dizer que não pode concordar de maneira alguma com aqueles que estão saudosos do regime militar e falaram até em intervenção militar e para derrubar um governo constitucionalmente eleito na sétima eleição livre e direta que tivemos desde a campanha das diretas já. E eu acho que as ponderações de Vossa Excelência são construtivas, inclusive para os nossos companheiros de partido. Meus cumprimentos. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a Vossa Excelência, presidente.